Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Enche essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traz dessa verdade Quase louca Libertar num beijo a louca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Caminhar o teu caminho Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Caminhar o teu caminho Viu em seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade eu conheci Lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Que lhe perdendo Para outro Eu estava Quem será Seu outro amor Por que me traiu deste jeito Vem me arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento Em que fiquei sabendo Eu acreditava Para outro Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Se deixar Eu acreditava Se deixar virar relax Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é Você se esquecer Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomoda Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez Talvez você precise usar colírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar Se vai me respeitar como marido Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Ou Amém Veja seu passado e reconheça Que você me quis perdidamente Eu não fui um sonho simplesmente Fui realidade, não se esqueça Hoje represento um pesadelo É o que você diz a toda hora Mas quem alisava seus cabelos Guarda seu primeiro beijo agora Pode me negar o quanto queira Pode me esquecer se for capaz Pode me negar a vida inteira Esquecer meu beijo nunca mais Veja quanta coisa está gravada Marcas escondidas pela blusa Mas a de ficar talvez confusa Quando por um outro for amada Hoje represento um pesadelo É o que você diz a toda hora Mas quem alisava seus cabelos Guarda seu primeiro beijo Guarda seu primeiro beijo agora É o que você diz a toda hora 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 O inferno O inferno que você diz a toda hora O inferno veneno a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Tudo, tudo, tudo que tenho Tudo, tudo que tenho Tudo que tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi que o inferno veneno a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Vez, vez Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas banham meu rosto Num plano sem fim Sendo na cama E fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita Se a moça de mim Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus é o Senhor Poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto, vou no guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então o desespero Prova minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus é o Senhor Poderoso Eu lhe faço pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte O jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curtir Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha Você não me engana Que bom, que bom, que bom Quem sabe a gente se encontra E a gente se ama Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Eu fico louco por você Eu fico louco por você E esse amor me domina Que bom, que bom, que bom 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 Não sei por quanto tempo Ainda tenho Que esperar você Com isto o tempo vai passando Eu esperando Algo acontecer Talvez até seja inútil Este desejo Que sinto por mim Eu já não suporto mais De esquecer não sou capaz Pois preciso de você Eu já não suporto mais Ansiedade louca Tenho uma vontade imensa E falar contigo Acariciar teu rosto E pedir baixinho Não me abandones nunca Amor de minha vida Talvez até seja inútil Este desejo Este desejo Que sinto por mim Eu já não suporto mais De esquecer não sou capaz Pois preciso de você Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais Ansiedade louca Tenho uma vontade imensa Tenho uma vontade imensa De falar contigo Acariciar teu rosto E pedir baixinho E pedir baixinho Não me abandones nunca Amor de minha vida Não me abandones nunca Amor de minha vida Amor de minha vida Amor de minha vida Numa noite de frio No meu quarto vazio Sem ela Cansado da demora Saia procurar Por ela Dentro de um carro parado A cena de um romance Me chamou a atenção Eu vi que era ela Senti forte no peito A dor da traição Eu fazia de tudo Lhe dava de tudo Só pra lhe agradar Criando coragem A chamei num canto Para conversar Em poucas palavras Eu quero dizer Que tudo acabou Eu prefiro morrer Do que aquecer você Com o meu calor Dentro de um carro parado A cena de um romance Me chamou a atenção Eu vi que era ela Senti forte no peito A dor da traição Eu fazia de tudo Lhe dava de tudo Lhe dava de tudo Só pra lhe agradar Criando coragem Chamei num canto Para conversar Em poucas palavras Em poucas palavras Eu quero dizer Que tudo acabou Eu prefiro morrer Do que aquecer você Com o meu calor Com o meu calor Já é fim de noite Dormir não consigo Irei reclamar Ao porteiro do hotel Não mais alugar Este quarto vizinho A quem pretender Falsa lua de mel Porque neste quarto Está quem eu amo Nos braços de outro Morrendo de amor O meu coração Não é feito de pedra 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 Que já foram meus A tal coincidência Me traz amargura Me traz amargura Porque para mim Este amor não morreu Ouvindo ao lado Rangindo a cama Parece que sinto O seu corpo O seu corpo em meus braços Coração Coração que aguente Uma noite sofrendo assim Quem disse que esqueci Se tudo por aqui Eu morri E fico a esperar E fico a esperar por você E fico a esperar por você Pode esquecer Pode esquecer O outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Meu coração Pode apostar Que eu não te esqueci Pode esquecer O outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Meu coração Quem disse que esqueci Se ainda não morri E fico a esperar por você E fico a esperar por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito gato Esperando leite Apago a luz E não consigo adormecer Pode esquecer Pode esquecer Pode apostar Que eu não te esquecer Pode esquecer Pode esquecer Um outro alguém aqui Eu já tentei Me abre e fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer Meu coração Eu não consigo convencer Meu coração Eu vou e não volto Nem mesmo que eu tenha De morrer De morrer de saudade Eu não consigo De morrer de saudade Eu não consigo Eu não consigo Eu amo e odeio Quase ao mesmo tempo Quase ao mesmo tempo A mesma pessoa Amor Amor Veja bem Como é que eu posso Continuar assim Você me faz falta Sem você comigo Não dá pra viver Porém há lugares Que preciso ir Sem levar você Sem levar você Sua atitude Se torna tão feia Pra você e pra mim E provoca sorrisos Você dá na cara Não sabe fingir Ontem foi engraçado Você aproximou Com tempura a pedir Me leva pra casa Você vinha de lá Todo mundo me ouvir Foi pensando em você Que escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar De pecar e ficar Do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri Meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei O sorriso mais triste E daquele que insiste em sorrir Pra quem me quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir Que não via Não ouvindo A Deus que dizia Que passava da hora Do fim Foi pensando em você Que engoliu Que engoliu o orgulho Que eu tinha Na ilusão Que você era minha Era eu que mentia Pra mim Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri Os meus segredos Te amando me conheci Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei O sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não me quis Foi pensando em você Que aprendia a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Foi pensando em você Que aprendia a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar Seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você Existe amor ardente Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada Do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Esparce seus olhos Mas vivendo esse amor tão gostoso Por ter empatia Hoje não é nosso dia 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 É bonito voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado Pra viver com você Nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Que querem ter empatia Te querem ter minha Na hora marcada Quero ver você Minha estrela Brilhar no meu céu Até de madrugada Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada Do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Esparce seus olhos E vendo esse amor tão gostoso Por ter empatia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Traz seu rosto marcado E culpas que sou eu Ai amor criança Posso te entender Hoje eu sou um homem Só pra te ensinar Eu ensinei Que até as flores Ferem com jeitinho Pois tem sempre alguém Que vive em seu caminho Negando carinho Só pra machucar Vem Que eu estou só Nesta praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre O meu corpo é você Ah Esta saudade Marca o meu rosto O vento me bate A senha meus cabelos Logo eu me vejo Dono de você Que me mata Me fere Me acaba Me arrasa São seus olhos Misturando o céu verde Das matas São as pedras Que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata Me fere Me acaba Me arrasa São seus olhos Misturando o céu verde Das matas São as pedras Que choram sozinhas Esperando você chegar Vem Que eu estou só Nesta praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre O meu corpo é você Ah Esta saudade Marca o meu rosto O vento me bate A senha meus cabelos Logo eu me vejo Dono de você Que me mata Me fere Me acaba Me arrasa São seus olhos Misturando o céu verde Das matas São as pedras Que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata Me fere Me acaba Me arrasa São seus olhos Misturando o céu verde Das matas São as pedras São as pedras Que choram sozinhas Esperando você chegar 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 Obrigado.